Determinando tu algum negócio, cerque-a firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó capítulo 22, versículo 28. Nossos treinos de perna se encontram no mesmo dia. Eu sempre convenço ele a treinar comigo, porque é sempre bom treinar com alguém. E aí hoje nossos treinos de perna se encontraram, e nós vamos treinar de um céu. Vou compartilhar esse momento com vocês. Eu quero fazer também, não é a melhor escolha, né? Depois de um treino, fazer a noite do cachorro quente, mas a gente estava com vontade de fazer a noite do cachorro quente também. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos saindo de casa agora pra irmos treinar, então vem treinar com a gente. Tchau, tchau. Chegamos em casa. Na verdade, o dia que saiu vai comprar o pão no mercado. E eu vou cozinhar. Não gravei o último exercício pra vocês, que a gente fez aí no contorrido. O que a gente esqueceu? Academia, nesse horário como sempre. Eu vou deixar vocês dentro do armário. A academia como sempre, nesse horário. Muita gente. Mas eu tô assim, ó. Tremendo e tremendo. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer a comida, aí eu deixo no fogo e tomo um banho rapidinho. Já que hoje eu não vou lavar o cabelo, porque eu lavei ontem. Hoje é banho de gato. Aí eu vou fazer o molho de salsicha. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Já tem vídeo aqui no canal, mas eu vou mostrar de novo pra vocês como é que eu faço, porque faz muito tempo que eu postei fazendo noite de cachorro quente aqui no canal. Então, vamos cozinhar. Vou começar separando os ingredientes que eu vou utilizar. Hoje não é dia de vídeo de receita, mas dentro dos meus vídeos do dia a dia, às vezes eu acabo fazendo uma receitinha diferente. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o molho de salsicha. Não tem muito segredo. Vou usar, né, obviamente, salsicha. Aí eu uso extrato de tomate, cebola e orégano e sal. Vou começar, então, cortando as salsichas em pedaços pequenininhos. Eu não tenho o costume de cozinhar a salsicha antes de saber. Eu só lavo mesmo. Ela vai cozinhar depois. Aí hoje eu vou cortar a salsicha em quatro pedaços. Assim. E depois assim. Ela vai ficar com pedaços pequenininhos. Vou fazer esse processo por toda essa salsicha. E agora eu vou cortar uma cebola pra colocar junto com a salsicha pra fritar junto com ela. Vou colocar um fiozinho de azeite. E vou ligar aqui pra começar a fritar a salsicha. Aí agora eu vou colocar orégano, né, que eu coloco em toda e qualquer receita salgada, praticamente, que eu faço. Que eu amo. Vou colocar só um pouquinho de sal, porque ela já tem bastante sal, né. Agora eu vou deixar ela fritar bem, bem mesmo. Pra só depois eu acrescentar o estático de tomate. Pronto. Já fritou bem. Aí agora eu vou adicionar... Deixa eu ver se vai ser preciso uma caixinha toda. Como é pronta a salsicha. Foi quase uma caixinha toda dessa daqui pra essa quantidade de salsicha que eu utilizei. Agora eu vou adicionar uma quantia de água. Mais ou menos pra cobrir essa salsicha. Dá uma mexida. E agora eu vou deixar ela aqui cozinhando até essa água secar. Deixar reduzindo, né, o molho. Mas aí é nesse processo que ela cozinha. Deixa a panela aqui entreaberta. E agora é só esperar. Tá vendo, gente? É a coisa mais fácil do mundo. Daqui a pouco eu vou fazer os acompanhamentos e montar a mesa. Vou tomar banho antes. Mas antes eu vou logo me precaver nos comentários. Ah, Paloma, mas salsicha não faz bem pra saúde. Eu sei. Ah, Paloma, mas se você visse como era salsicha feita, você nunca mais comeria. Eu já vi e continuo comendo. Não como sempre. Deve ser a segunda vez que eu faço molho de salsicha. Três anos de casada, praticamente, que eu tenho. Não é uma coisa que tem aqui em casa, mas eu gosto. E eu, quando era adolescente, meu Deus, tanto que eu comia de salsicha. Hoje em dia, pra comparado, é uma boa evolução. Ainda não cheguei no nível de não comer. Mas de vez em nunca, eu faço aqui em casa. E eu não dou o direito de ninguém me julgar. Menos que você coma a comida que você mesmo planta no quintal da sua casa. E não coma mais nada de industrializado. Aí eu dou o direito de você me julgar. Tá bom? Brincadeiras à parte, não é sempre que tem aqui em casa. É muito esporadicamente. Mesmo, como eu falei pra vocês, deve ser a segunda, terceira, no máximo, vez que eu faço. Desde quando a gente casou. É só porque a gente decidiu não sair essa semana. Porque a gente tava saindo muito pra comer fora. Aí eu falei, não, nessa semana a gente vai fazer alguma coisa aqui em casa. Aí, quando eu fiz a feira da semana, eu já comprei os ingredientes pensando em uma das noites da semana. Fazer um cachorro quente aqui pra casa. Que vai ser hoje. Só deixei o pão pra comprar no dia, porque se eu comprasse pão antes, ia ficar pedra. E eu não compro aqueles de pacote. Eu gosto do pão francês, né? A gente vai comer com o cachorro quente. Eu não gosto daquele de pacote que é prontinho, não. Aí eu acho que dá tempo eu jogar uma água no corpo, enquanto essa água seca. Aí daqui a pouco eu venho fazer a mesa e montar os acompanhamentos com vocês. Tomei banho, né? Rapidinho. Aí vim aqui fora olhar a panela. Gente, tá acontecendo um negócio. Simplesmente, o bregasse da tampa caiu, né? O puxadorzinho da tampa. Ele soltou. E ele geralmente é preso com um parafuso. Aí o paráfuso não veio junto. Então eu acho que o paráfuso caiu dentro do bolho de salsicha. Não achei ele ainda. Vou ter que esperar secar a água pra saber. Mas também se caiu, é um tempero a mais que vai dar. Porque eu não tenho o que fazer. Caiu. Vou ter que paráfusar de novo. Mas enfim. Sabe o que eu tava pensando agora? A gente vai pro interior amanhã de novo. Porque a gente tá vivendo lá, né? No último vídeo eu falei com vocês sobre esse assunto. O resumo é. Tá frio. Realmente agora o frio chegou por lá. E tem roupa de frio. Tanto minha quanto do Diego. Algumas minhas eu já levei da última vez que eu fui pra lavar e já deixar por lá, né? Que eu não uso aqui. Mas tem algumas roupas do Diego que tem um ano que não usa, né? Porque é desde o inverno passado. Que eu acho que eu vou... Como a gente vai viajar amanhã, à noite, provavelmente. Então se eu lavar hoje, já estender hoje. Daqui pra amanhã essas roupas secam. Porque elas estão com cheio de guardado, né? Não mofa a roupa aqui por conta do calor. Um ponto positivo. Mas elas estão com cheio de guardado. Então eu acho que eu vou tirar essas roupas. E vou levar pra máquina pra passar uma água, pelo menos. Com amaciante e tudo. Pra ficar legal de usar. Então eu vou fazer isso agora. Tipo, tem uns casacos. Que ele usa. Tem um casaco. Não que a gente tenha muita roupa de frio, né? Mas. As que tem. São as que usa, né? Que a gente não investe em roupa de frio. Porque a gente mora aqui. Quem sabe um dia quando a gente voltar a morar lá. Ou se a gente for morar em um canto que seja mais frio. Aí a gente não invista. Digamos assim. Vai realmente dar com muito cheio de guardado. Aí ele usa isso. Acho que tem umas calças de moletom aqui também. Isso. E duas calças de moletom dele também. Pra lavar. Vou fazer uma máquina agora. Aproveitei também pra pegar um pijama meu. O único pijama que eu tenho de mulher comprida. E de calça. Pra lavar. Um outro casaquinho também. E um vestido de lã que eu tenho. Que eu nem comprei. Porque eu não gostaria de ir com roupa de frio. Depois que casei. E aí. Vou aproveitar pra lavar também. Que eu tô pensando em levar ele. Pra esse final de semana. Porque. Não sei se vai dar certo. É só um pensamento. Eu. Vou tocar. Pela primeira vez. Em um batismo. Como organista oficial. Porque. É o primeiro batismo que vai ter lá. Comum que a gente faz. No interior. Depois que eu fiz minha oficialização. E aí. Muito empolgada. Gente. Tomara que eu sussurro quando eu faço a nova. Vou botar tudo junto. Porque elas se parecem. Tomara que não saia feita. Enfim. Aí. Vai ser o meu primeiro batismo. Eu tô muito ansiosa. Tô nervosa também. Amanhã. Eu vou. Dar uma estudada mais. Nos rindos. De batismo. Pra. Não ficar tão nervosa no dia. Eu não estou empolgada. Pra quem não entende. Mesmo eu morando aqui em Recife. Eu faço comum. Comum é o que? A igreja que a gente toma santa ceia. Na nossa igreja. Pra quem não sabe. Temos uma santa ceia por ano. E aí. Desde quando a gente se mudou. Eu nunca deixei de fazer comum. Que é a igreja oficial. Que eu. Né. Tomo santa ceia. Eu nunca deixei de fazer comum. Lá no interior. E aí. Foi por isso também. Que eu continuei estudando. Lá no interior. Quando eu estudava música. Pra fazer teste por lá. Porque a minha professora era de lá. Porque a examinadora. Já me conhecia. Já conhecia a minha história. E eu nunca trouxe a carta. Oficial. De transição. Né. Pra eu fazer comum. Aqui em Recife. Então. Eu nunca tomei santa ceia. Aqui em Recife. Todo ano. A gente toma lá. E. Por enquanto. Não é uma vontade minha. Nem do Diego. A gente mudar. Trazer a carta pra cá. Tá dando tudo certo. Eu faço parte do rodízio. De organistas. Porque as outras organistas. Que tem na cidade. Que eu faço comum. É a minha mãe e a minha tia. Que foi minha professora. Então. Hoje. Somos nós três. De organista oficializada lá. E aí. Como a gente é tudo em família. A gente. Será super bem. Então a gente já sabe. Toda vez que eu vou pra lá. Eu toco nos dias que tem culto. Que eu estiver lá. E pra ela. Está tudo bem. Pra mim também. E eu faço esse esforço. Porque pra mim. Faz diferença. Sabe? Eu me sinto em casa lá. Não quando eu me sinto em casa. Aqui em Recife. Mas foi onde eu cresci. Foi a igreja que eu fiz parte. Desde novinha. Então. Eu me sinto mais confortável. De tocar lá. Me sinto mais feliz. E. Por enquanto. Tá fazendo sentido. Pra gente fazer comum lá. Aí. Esse ano. É o primeiro batismo. Que vai ter lá. Nessa igreja. Que eu vou nele. Sendo organista oficializada. Então. Eu posso tocar. Sendo a organista oficial do batismo. Aí. Sábado agora. Vai ter. O batismo lá. O César pra tocar. Esse ano. Eu vou tocar na fronteira também. De lá. Não posso pensar sobre isso. Né? Se eu pensar sobre isso. A minha ansiedade já o taca. Então. Esse é um fato. Vou tocar no batismo. Essa semana. Se vocês quiserem. Façam alguma música comigo. Não que. Vai ter um look assim. Mas. Se vocês quiserem. Eu faço. Então. Aí. Eu tô pegando os hinos. Que são de batismo. São hinos específicos. Que geralmente. São chamados no batismo. Pra dar uma estudada. Porque a gente tem mais ou menos uma noção. Que esses hinos realmente vão ser chamados. No culto. Geralmente. Tem 480. E pode ser qualquer um desses 480. No batismo. São uma lista mais. De hinos específicos. Que a letra dele. É pra batismo. Enfim. É isso. Essa é a novidade. Mas eu não posso. Como eu falei. Pensar sobre isso. Pra eu não ficar nervosa. E agora eu vou fazer. A mesa. Coloquei já a máquina pra lavar. Eu acho que daqui pra hora de eu dormir. Essa máquina já termina. Eu já posso estender essas roupas. E. Como aqui é bem quente. Daqui pra amanhã. Com certeza já tá tudo seco. E vou arrumar nossa mesa agora. Pra gente comer. Vou arrumar só a metade da mesa mesmo. Porque. São de só das 2. Então. Pratinho pra não sujar. Pompinhas para suco. Inclusive. Vou desligar aqui. Com o molho de salsicha. Ó. O ponto que eu gosto dele. É assim. Secou a água. Já cozinhou a salsicha. E tá tudo certo. Aí daqui a pouco eu vou procurar o parafuso. Por aqui né. Porque eu ainda não achei ele. Gente. Achei. Depois de um tempão aqui rodando. Olha isso. Ai Jesus. Eu sei que isso não é nada higiênico. Mas eu vou fazer o que? Ele caiu no meio e eu ia jogar tudo fora. Porque caiu o parafuso. Eu lavo essa tampa direto. Tô preocupada. Esperaria que chegar em casa. Para ele me dizer o que eu faço. Ah. Aí tem. Maionese ketchup. Aqui eu tenho batatinha falha. E eu estou me sentindo extremamente orgulhosa. Estou conseguindo abrir a lata de mixazinha. Geralmente eu sempre peço para o Diego abrir. Porque eu sou canhota. E esse abridor. Para quem não usa a mão direita. Aí. Toda vez é um sacrifício. Mas eu já consegui abrir. Acho que eu vim que abrir mais vezes. Vou pegar para a mão direita. E eu vou acrescentar esse milho. Na. No molho de salsicha mesmo. Porque quando a gente deixa para colocar. Pão. Um potinho. Geralmente sobra. Então aqui a gente está obrigada a comer todinho. E eu gosto também. Eu sou apaixonada por milho. Eu não soube que faria vilha. Mas o milho. Hum. Eu amo. Vou trazer as coisas aqui para a mesa agora. O molho de salsicha vai ficar na panela. Eu tenho que fazer uma coisa para lavar depois. Eu não. É o Diego. Porque eu estou fazendo o jantar para ele lavar a louça. Ah. Faltam uns sucos. Gente. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Uma coisa que eu não ia dizer. Mas eu vou dizer. Existem dois tipos de pessoas nessa casa. A pessoa que só toma suco com açúcar. E a outra que pega o mais saudável que tem. Adivinem só quem é. Quem é que toma qual aqui nessa casa. Não me orgulho disso. Mas o que eu ia falar. É que. Por favor. Não reparem. Os americanos. Quem me acompanha mais tempo aqui no canal. Não deve aguentar mais olhar. Os americanos que eu uso. Na mesa. Porque é o mesmo. Desde sempre. Quando eu casei. Eu não pensei nisso. Quando eu fui fazer meu enxoval. Eu não tinha noção de coisa de dona de casa. E eu não comprei nenhum. Os que eu tenho eu ganhei. Por isso que tem dois anos. Anos e pouco de canal aqui. Que vocês acompanham. E sempre é o mesmo americano. Mas isso vai mudar. Porque eu já comprei. Um jogo de americano. E tá chegando. Aí provavelmente. A próxima mesa posta que eu fizer. E mostrar aqui no canal. Vocês vão ver um jogo de americano diferente. Porque. Nem eu aguento mais esses americanos. Quanto mais vocês. Que me acompanham aqui. Há mais de dois anos. E é isso. Agora eu vou esperar. O que eles vão chegar no mercado. Com os pães. Para a gente comer. A mesa ficou assim. Vou pegar só os talheres aqui. Para a faca. Para abrir o pão. E é isso. Esses são os acompanhamentos. Que a gente ama. No nosso cachorro quente. Chegou a hora da verdade. Depois de muito tempo. Alguém chegou né. Chegamos. Integral. O dela não. Eu. Mas é só açúcar. Eu que já contei. A nossa diferença com açúcar. Já contei para ele o episódio. O parafuso. E ele. Aceitou comer mesmo. Com o episódio. Ele ia ter outra escolha hein. Não. É porque eu vi o parafuso fora né. É. Eu fiquei com medo de não achar ele. Eu disse pronto. Ele só vai achar nós modernos. Hum. Que gostinho de prego. Que coisa. Gente ficou uma delícia. Não tem como ficar ruim né. O que ele vai experimentar agora. Não estou mostrando ele para vocês. Porque ele não quer aparecer hoje. Mas. Você vai dizer o que ele achou. Hum. Não é nada. Zero a dez. É isso. Claro. E ele é doido de dizer outra nota. É isso por hoje. Amanhã eu volto falar mais com vocês. E atualizar vocês das coisas aqui. Tá bom? Hello babies. Olha só onde eu estou. Estudando. Como eu falei para vocês ontem. Eu vou tocar no batismo né. E aí hoje. Eu estou aqui sentada estudando. Os hênios de batismo. Que são específicos. Geralmente. São pedidos no dia do batismo. E aí estou estudando. Levando um solzão aqui. Derretendo. Porque eu não deixei nenhum ventilador ligado. E aí eu sinto as gotas de suor escorrendo pelas minhas costas. E é porque eu nem fui para a academia. Eu já estou com a roupa de academia. Que eu vou depois de estudar aqui. Mas não fui ainda. E já estou ensaltada. Enfim. Estou estudando. Esse barulho que eu acho que vocês estão ouvindo. É a airfryer. Que eu coloquei o almoço para fazer. E aí enquanto isso. Estou aqui estudando. Ai meu Deus. Estou muito ansiosa. Mas eu posso pensar. Porque senão literalmente eu vou ficar muito ansiosa. O que eu acho que vocês estão ouvindo. O que eu acho que vocês estão ouvindo. Eu vou continuar os estudos para aqui. Eu cheguei agora aqui no hino. E foi o hino que eu me batizei. Eu não sei se vocês me acompanham aqui há muito tempo. Mas para quem não acompanha. Eu já fiz um vídeo aqui no passado. Contando como foi que Deus me chamou. Como foi o processo. Vou deixar nos cards para quem quiser saber a história por completo. Mas em resumo. Quando eu conheci o Diego. Eu ainda não era batizada. E ele já era batizado. Então a gente não podia se relacionar se eu não me batizasse e tudo. A gente já sabia desse ponto. E aí a gente estava só se conhecendo. E aí quando a gente se conheceu. Foi um período que eu comecei a me aproximar mais das coisas de Deus. Que eu estava mais afastada na época. E aí foi uma época que eu congreguei muito. Foram assim uns 40 dias. O processo que a gente se conheceu. Que a gente congregava quase todos os dias. E aí cada vez mais o Senhor falava comigo. E cada vez mais gritava dentro de mim a vontade de me batizar. Como um símbolo de um conceito com o Senhor. De realmente de uma conversão. E de escolher o caminho do Senhor para a minha vida. Só que aí eu tinha muito medo assim. Porque acho que muitas pessoas passam por isso. Eu tinha muito medo de batizar e não permanecer. Acho que é um medo que muita gente tem. Só que eu lembrei de uma parte que fala até na Bíblia. Que o Senhor nos chama para o caminho dele. Mas mesmo a gente achando que não tem capacidade. Ele que nos vai capacitar. Ele que vai nos dar força. Se eu tivesse ficado pensando que. Ai talvez eu venha pecar. Talvez eu venha errar na presença do Senhor. Eu estaria até hoje. Não teria feito o conceito com o Senhor. E nós vamos ser pecadores. Até o último dia das nossas vidas. Porque o único que não pecou aqui nessa terra. Foi o Senhor Jesus. Apesar disso. A gente sabe. Eu a escolha de escolher o caminho do Senhor. E aí eu estava passando por esse processo. De muita indecisão. E eu queria muito um sinal do Senhor para a minha vida. Então eu estava para ter um batismo na época. Que a gente estava congregando bastante. Estava para ter um batismo. E estava assim. Uma pressão muito grande em cima de mim. Porque todos os meus familiares já sabiam desse batismo. E estavam vivendo a mudança que estava acontecendo na minha vida. Nas últimas semanas. E estava todo mundo com uma expectativa muito grande. Só que eu não queria. E não iria fazer nada. Pela pressão dos outros. E pelo que os outros iam achar. Porque a salvação é individual. Então era uma escolha que eu estaria fazendo para a minha vida. E aí eu não poderia ser influenciada pelas pessoas que estavam ao meu redor. E só me batizar por conta disso. Eu lembro que alguns dias antes do batismo. A gente foi congregar em um lugar. E eu pedi ao Senhor um sinal. E eu tenho um hino favorito no hinário. Que é o hino 424. E eu já estava pedindo um sinal para o Senhor há muito tempo. E aí nesse dia. Nesse culto específico. No final do culto. Dava para finalizar a Nero. O último hino. Ele falou. Que ia chamar um hino. E que esse hino seria um sinal na vida de alguém. E o hino que chamou foi o hino 424. Que é o meu hino favorito. Então naquele momento eu me derramei em lágrimas. E eu senti a confirmação do Senhor. De que o Senhor me queria nos caminhos dEle. Que era uma escolha certa. Eu escolher me batizar. E eu senti o chamado dEle para a minha vida. Então eu já fui para o batismo. Na expectativa. E sabendo que eu ia me batizar. Só que eu não contei isso para ninguém. Todo mundo ficou lá na ansiedade. Os meus familiares. Um monte de gente foi para esse batismo. Ficou todo mundo na ansiedade. Mas eu não contei para ninguém. Que Deus já tinha me confirmado. E aí lá no batismo. Eu né. Fiquei pedindo coisa demais para o Senhor. Porque eu fiquei querendo que eu me batizasse. Com esse hino favorito. Que é o 424. Só que aí os hinos foram sendo pedidos. E o hino 424 não é um hino de batismo. Ele é um hino de Santa Ceia. A letra dele é mais para hino de Santa Ceia. Então é pouquíssimo provável que esse hino seja pedido num batismo. E os hinos foram passando. Foram chamando os hinos. E as pessoas foram se batizando. E eu lá. Nervosismo. Chorando. O coração gritava. Parecia que eu ia ter um ataque. Do coração. De tanto que eu sentia o chamado do Senhor. E eu ali no banco. Me retendo. Esperando. Chamarem o hino 424. Até que o irmão nas águas. Falou que. O que ele chamaria naquele momento. Seria o último hino. E se mais ninguém levantasse para se batizar. Ele ia sair das águas. E aí pronto. Meu coração foi a mil. Aí. O hino que chamaram. Foi o 323. Que eu vou tocar para vocês. Para mostrar para vocês. Qual que foi. E quem é que eu estava tocando na hora. Minha mãe foi para o hino tocar. E aí começou a tocar o hino. Eu vou tocar ele para vocês. E depois conto. O que foi. O que aconteceu. Para eu levantar para batizar. Minha mãe foi para o hino. O hino começou a tocar. E eu chorava. Mas eu chorava tanto. E eu estou assim. Estou toda arrepiada. Assistindo a presença de Deus. Porque é um hino que me marcou muito. E a letra dele é muito linda. E aí o hino tocava. E foi tocando a primeira estrofe. E o coro. E eu chorava. Mas eu chorava tanto. E as minhas pernas treminham tanto. E eu não sabia de onde eu ia tirar a força. De ficar em pé. E fazer o caminho até o trocador. Para o batismo. E aí quando começou a terceira estrofe. Eu sabia que não tinha mais para onde eu correr. Ou eu levantava ou eu ia perder a oportunidade de me batizar. E eu sabia que já estava com a confirmação. Que eu já tinha a confirmação do Senhor. E eu não me batizar naquele dia seria um erro. E aí quando começou o coro. Depois da terceira estrofe. Que é. A letra diz assim. Ao Senhor Jesus entrega tua mente e coração. Pois o mundo só te leva a eterna perdição. E aí. Quando começou a tocar. Eu só fechei os olhos e levantei. E a minha perna. Ela bombeava tanto. Que eu achava que eu ia cair. O Diego estava no dia do meu batismo. E ele conta que ele viu o caminho que eu percorria até lá. Que as minhas pernas estavam tremendo. Eu estava de salto. Eu fiquei com medo de levar uma queda. Porque eu não conseguia andar. Sabe quando você não. Parece que você está flutuando. Pelo menos eu me senti dessa forma. Parecia que eu estava flutuando. Quando eu coloquei a mão na parede assim. Para pegar o impulso. Para subir a escada. Ele falou que viu minha mão tremendo. E aí. Nesse momento. Foi a primeira vez assim. Que o meu pai. O meu pai estava na presidência. É porque. Essas nomenclaturas. É mais para quem já participa da igreja. Que vai entender. Mas. Ele estava lá na frente. Como se fosse o pastor. Ou o padre. Para vocês entenderem. Para quem não conhece. Lembra assim. De ouvir a igreja. O Senhor visitou grandemente a igreja naquele momento. Eu chorava tanto. Mas eu chorava tanto. Eu já sabia que eu ia chorar muito. Então nesse dia eu não coloquei. De jeito nenhum. Maquiagem. Nada. Eu chorava tanto. Chorava tanto. Chorava tanto. E aí naquele dia. Gente. Eu estou contando uma coisa muito íntima para vocês. Acho que eu nunca contei aqui no canal. Eu não tinha nada com o Diego ainda. E aquela escolha. Muitas pessoas na época. Que estavam próximas da gente. Muitas pessoas. A gente soube. Que julgou muito a minha escolha. Como se eu estivesse me batizando. Apenas para eu poder ter alguma coisa com o Diego. E meu Deus do céu. Eu nunca faria isso. Na minha vida. Porque como eu falei para vocês. A salvação é individual. Então como é que eu ia estar fazendo uma escolha da carne. Para me batizar. Apenas para poder ter algo com o Diego. Eu nunca faria isso. Isso foi uma consequência. Da escolha que eu fiz. Mas única e exclusivamente. Com intenção espiritual. Era o meu batismo. Era a minha vida. Era a minha alma. Ali. Que estava em jogo. E eu nunca faria um negócio desse. Eu nunca tinha congregado nesse lugar. Dentro do vestuário. Assim que a gente tem a troca de roupa. Para nós não molharmos a nossa roupa. Tem as roupas específicas. Para eu batizar. E aí eu me troquei. Enquanto eu me trocava. Antes de eu entrar no tanque de batismo. Que o irmão estava me esperando. Essa irmã. Que eu nunca vi na vida. Não sabia o nome. Ela nunca tinha me visto. Virou para mim. E disse que eu ia casar com o meu príncipe. E naquele momento. Eu olhei para ela em choque. Porque ela não conhecia nada da minha história. E eu senti como uma confirmação. Porque na época estava aquele negócio. De tipo. Vai acontecer alguma coisa com o Diego. Ou não vai. A gente estava se conhecendo. Estava aquela expectativa das pessoas. Se aconteceria algo ou não. E aí como estava demorando muito. Já que a gente estava se conhecendo. E não tinha tido nada. Eu ficava com aquela dúvida. Se ia acontecer alguma coisa. Porque eu já sentia algo muito grande por ele. Mas a gente nunca tinha conversado a respeito. Não sabia se era da vontade de Deus. E aí aquilo eu senti como um sinal. E o Senhor aumentou a minha fé. De que ia acontecer sim. De que ia dar certo com o Diego. E que nós íamos ficar junto. E aí eu me batizei. E meu pai. Eu lembro do dia. Entrar no tanque de bacias. Meio olhar para ele lá na presidência. E ele chorava. Ai como eu chorei. Foi tão bom. Ai. Um dos melhores dias com certeza da minha vida. Foi esse. Enfim. Essa foi a história. Eu me empolguei demais. Mas é porque. É muito especial sabe. É muito especial esse momento. que você se vê escolhendo o caminho do Senhor. E ver que é a melhor escolha que você poderia ter. É você ter escolhido isso. E viver a vida em Cristo. Que é uma vida de renúncia. Em muitas coisas. Mas que a gente renuncia hoje. E renuncia todos os dias. Muitas coisas. Mas com o único intuito. Que é lá no fim. Ter a oportunidade. E se a gente for fiel. Até o fim. É o Senhor podermos ser herdeiro da coroa da vida eterna. Que é no que a gente acredita. Se você que está me assistindo. Não me acredita nisso. Eu falo aqui no canal. Sobre a minha fé. Tudo bem. Eu respeito. Para quem não acredita. Mas é no que eu acredito. E é no que a gente vive. É nessa esperança. Da coroa da vida eterna. Enfim. Quase me emocionei aqui. Vou até parar de falar. Para não começar a chorar. Vou parar um pouco aqui de estudar. Vou almoçar para eu ir treinar. Espero que vocês tenham gostado aí. De saber mais um pouco. Da minha história. Tá bom? Uma hora que se passaram. E agora que eu vim voltar a falar com vocês. Foi treinar. Voltei para casa. Lava esse cabelo. E agora eu estou gravando um vídeo de receita. Aí enquanto a receita está ali. No forno. Chegou comprinhas da Shein. Que foi o que eu falei para vocês ontem. Que iam chegar os americanos. Né? Pronto. Chegou. Vamos abrir juntos. As comprinhas. Isso aqui eu acho que são os americanos. São eles. Gente. É da cor da minha mesa. Socorro. Que eu não achei que fosse de tudo. Foi um conjunto com seis americanos desse redondinho. Gente. É literalmente da cor da minha mesa. Olha isso aqui. Assim. Da cor não. Minha menina. Eu estou forçando. Mas é bem parecido. Não vai dar tanto destaque. Mas tudo bem. Gostei. A qualidade parece boa. E é o que temos. Depois eu comprei outras coisas. Eu quis comprar uma flor assim. Mais neutra. Para começar. Então foi um conjunto com seis. Foi bem barato gente. Não lembro agora. Eu vou deixar o preço aqui para vocês. Eu não lembro exatamente. Mas eu sei que foi bem barato. Para ser seis. Porque só um desse em perda costa. É tipo vinte e cinco reais. Então foi bem em conta. Agora. Foi uma balança. Mara que eu tenha o vinho quebrado. Por favor. Meu Deus veio inteira. A nossa última balança. Eu quebrei. Que medo. Vou testar ela me pesando. Ai Jesus. Que medo. Deu certo. Enfim. Que medo que eu fiquei. Mas veio inteira. Glória a Deus. Estou jurando que ia quebrar. Aí eu comprei. Porque eu quebrei ela. Na outra casa que nós morávamos. Com uma batida. Que eu dei. Acho que eu estava limpando a casa. Ainda tinha vassoura assim. E veio assim. Gente. Olha isso. Eu não pedi por isso. Eu comprei dois fones de ouvido. Pra mim e o outro pra minha irmã. Gente. Veio um monte de máscara. Eu não pedi por isso. Veio de brinde. Muita máscara. Tá bom né. E aí eu comprei. Esses fones de ouvido imitação. Sim. Porque todo mundo estava falando bem. Eu não tinha. Também não tinha dois mil reais. Pra pagar em um original agora. E aí eu queria um sem fio. Pra ir levando. Aí esses aqui são réplicas. Dos fones. É rosa. Ah. Legal. Vem um cabo. Hum. Gostei. Ó. Agora falta testar né. Será que veio com carga? Espera aí que eu vou testar e já falo pra vocês que deu certo. Fiz o teste aqui com ele. Tá funcionando. Só que tava descarregado. Aí ficou acho que umas duas horas carregando. E é muito bom o som dele. Mas ele não tem microfone. Falando aqui com vocês. Quem tá captando o áudio é o meu telefone. E não ele. E ele tá conectado ao meu telefone. Mas não tá captando o áudio. Ele não tem o microfone nele. Mas tá bom. O áudio dele é muito bom. Pelo preço que foi. Acho que corresponde às expectativas. E é isso gente. E agora eu vou jantar. Amanhã é véspera de feriado de São João. Estou com expectativas sobre o fato de nós estarmos aqui né. Porque ano passado acho que em São João eu passei aqui. Véspera de São João. O pessoal faz fogueira muito aqui. Eu não sei como é no sul. Mas aqui no Nordeste as pessoas levam bem a sério esse feriado. No sentido de fazer muita fogueira. E aí no bairro que a gente morava tinha bastante casa. E aí o pessoal fazia. Fez né. Muita fogueira. Mas aqui tem muito prédio. Então eu acho que é pouco provável que tenha muita fumaça aqui. Vamos ver. Tomara. Porque a gente não participa disso. E a gente só fica fedido da fumaça das fogueiras. Eu sempre morei em cidade pequena. Porque aí em cada casa tem praticamente uma fogueira. Era muito ruim. Mas enfim. Vamos ver. Depois eu conto pra vocês. Eu acho que é isso. Pra hoje eu ia fazer mais coisas. Ia fazer limpeza de pele. Mas já ficou de noite eu tô com preguiça. Eu ia fazer a unha. Mas falei pra vocês ontem que ia viajar. Hoje acabou. Mas eu disse que não vamos mais. Só vamos no final de semana. E aí eu vou deixar pra fazer amanhã né. E é isso. Tô ansiosa. Eu vou continuar estudando amanhã mais. Pra o batismo né. Pra tocar no batismo. E depois que nos próximos vídeos eu conto pra vocês. A experiência. Como é que foi. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais uns dias mesmo por aqui. Se você gostou do vídeo. Então curta. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Não se esqueça. Não ativa as notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram. Arroba paulamaderlinevívio. E pra saber que vocês assistiram o vídeo até aqui. Comenta em fone de ouvido. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau.